Oi pessoal, eu sou o Bruno Ascari, esse daqui é o Som de Peso, e hoje eu quero passar mais algumas recomendações de samba pra vocês. No dia que esse vídeo tá indo pro ar, a gente tá na terça-feira de carnaval, então por isso eu selecionei alguns discos de samba que são muito interessantes e que valem muito a pena ir atrás pra escutar. Só lembrando que esse vídeo aqui não tem nenhuma pretensão assim de ser um dos melhores discos de samba, nem nada do tipo, são somente alguns discos que eu particularmente gosto bastante e quis dividir eles com vocês. E todos os nomes sempre ficam aqui embaixo na descrição, o vídeo não tem nenhuma ordem específica, e se vocês quiserem, tem vários outros vídeos aqui no canal comentando sobre discos de samba que se quiserem é só procurar. Então, sem mais delongas, vamos lá! E a minha primeira recomendação de hoje fica pro disco Nelson Cavaquinho, do grande Nelson Cavaquinho, que é um álbum lançado em 1973. O Nelson Antônio da Silva, mais conhecido como Nelson Cavaquinho, começou a aprender a tocar o instrumento quando ele era bem criança, porque a casa dele sempre foi muito, muito musical. Seus pais tocavam, seus tios tocavam, e sempre ali no fim de semana rolava umas rodas de samba, e um pouquinho mais velho ele também começou a frequentar várias rodas de choro. Nelson, além de ser um grande cavaquinista, também é muito conhecido por tocar violão, e ele tem um estilo único de tocar. A mão direita ele toca usando somente dois dedos, e isso faz com que ele crie uma levada que é especial. A primeira música dele que foi gravada foi Não Faça as Vontades Dela, lá em 1939, pelo cantor Alcides Gerardi. Mas ele fez muito mais sucesso mesmo foi quando o Ciro Monteiro gravou uma música dele chamada Não Te Dói a Consciência. Mais ou menos ali no começo dos anos 60, o Nelson começou a frequentar bastante o restaurante Zica Artola, que era justamente da Dona Zica e do Cartola, e lá começou a se apresentar de vez em quando, e também entrar em contato com outros grandes sambistas da mangueira. Nelson tem mais de 400 canções, mas eu escolhi especialmente o disco dele de 1973, que é um álbum que eu gosto bastante, e é considerado ali por várias listas, por vários jornalistas e tal, como um dos grandes álbuns da música brasileira no geral. E realmente é um baita de um disco que vale a pena escutar. O disco já se abre com um grande sucesso do Nelson, que é a música Juízo Final, uma faixa dele com o Elcio Soares, e temos outras parcerias como, por exemplo, com o Guilherme de Brito, que acho que foi um dos grandes parceiros do Nelson, em músicas como a lindíssima Folha Seca, acho que é uma das minhas preferidas do disco, tem também a Flor e o Espinho, que tá dentro de um pupurri no disco, e tem um Choro, que é uma música chamada Caminhando, na qual aqui o Nelson Silva tá tocando com a vaquinha. Esse aqui é um disco que é um verdadeiro clássico, ele tem menos de 30 minutos de duração, é um disco bem rapidinho de se escutar, felizmente tem nos streamings, e eu aconselho muito mesmo que vocês escutem. E a minha segunda recomendação fica justamente pro disco que tá aparecendo aqui, do grande João Nogueira, com o álbum chamado Wilson, Geraldo e Noel. João sempre teve contato com a música, pois o pai dele era músico profissional, e passavam pessoas na casa dele, como o Pixinguinha, o Jacó do Bandolim, Donga, entre muitos outros, que sempre estavam ali na casa dele, de vez em quando faziam umas rodas de choro e tudo mais, e inclusive foi o próprio pai do João que acabou ensinando ele a tocar. A primeira canção gravada de João é a faixa Corrente de Aço, que aparece no álbum da Divina Elisete Cardoso, no disco Falou e Disse, de 1970. E três anos depois, o João Nogueira consegue lançar o seu primeiro disco totalmente solo, que aí sim vai levar o seu nome. O João tem vários discos clássicos, como por exemplo o Espelho, de 1977, que é um baita de um disco, entre muitos outros mesmo, é uma ótima carreira. Mas no vídeo de hoje eu quero recomendar o Wilson, Geraldo e Noel, o disco que ele lançou em 1981. Por ser um grande admirador do Wilson Batista, do Geraldo Pereira e também do Noel Rosa, o João quis fazer uma grande homenagem para esses artistas que impactaram tanto, que influenciaram tanto a música dele, e acabou gravando esse álbum com composições deles, e que curiosamente é o único álbum da carreira do João que não tem nenhuma música dele própria. Esse disco aqui possui um time de músicos de outro mundo, que vai desde o Wilson das Neves, tem o Ed Maciel, tem o Dino Sete Cordas, Mestre Marçal, entre muitos e muitos outros mesmo. E aqui também o time dos arranjadores, que também vão participar do disco, são sensacionais. Aqui a gente tem o grande Paulo Moura, um dos meus músicos favoritos, o Cristóvão Bastos, o Maestro Nelsinho e o Geraldo Vespar. E todos eles vão fazer versões sensacionais das músicas, dos três nomes citados. E aqui eu quero dar muito destaque para a música De Babado, que é uma música do Noel Rosa, que vai ter a participação da grande Alcione, numa das músicas que pra mim é um dos verdadeiros pontos altos desse disco sensacional, e que vocês precisam escutar também. E a minha terceira recomendação fica por um disco da madrinha do samba, a grande Betty Carvalho, com o seu disco incrível, que é o Na Fonte, também lançado em 1981. Betty foi, sem dúvida, um dos maiores nomes do nosso samba, e além de ser uma baita cantora, também tocava muito bem, tanto violão quanto cavaquinho. A Betty também cresceu numa casa muito musical, muito por influência dos seus pais, dos seus avós também, e que gostava desde sempre de samba, e também da bossa nova, que inclusive foi onde ela começou a sua carreira, participando de vários festivais, e também participando de discos, como por exemplo do Conjunto 3D, do grande mestre pianista Antônio Adolfo. Betty, apesar de ter começado ali na bossa nova, também era apaixonadíssima por samba, e fez a sua estreia no gênero em 1971, gravando a música Rio Grande do Sul, na Festa do Preto Forro. E depois, em 1973, ela já vai lançar o outro disco maravilhoso dela, que é o Canto para o Novo Dia. Mas a minha recomendação de hoje fica justamente pro disco Na Fonte, lançado em 1981. É um disco sensacional mesmo, no qual ela vai reunir grandes nomes, tanto assim mais da Velha Guarda, como o Manasseia, o Dino Sete Cordas, o Casquinha da Portela, e o próprio Nelson Cavaquinho, pra citar alguns, e outros que estavam mais começando, como o Arlindo Cruz, o Jorge Aragão, o pessoal ali do grupo Fundo de Quintal, gravando músicas de ambas as gerações, com músicos também de ambas as gerações. A contracapa desse disco tem uma foto incrível mesmo, numa reunião de vários e vários nomes importantes que participam do disco e tudo mais. Tem aqui o Wilson Moreira, tem o Aloysio Machado, a própria Dona Zica, que tá segurando inclusive a filhinha da Beth, a Luana. Esse daqui é um álbum que é realmente sensacional, e que felizmente, hoje em dia, você pelo menos ainda encontra ele bem baratinho, então pra quem coleciona, pode ir atrás, que é um disco maravilhoso de se ter na coleção. Vamos lá, rapaziada, tá na hora da virada, vamos lá, os blocos... E agora, pra minha quarta e última recomendação de hoje, eu quero falar do disco Verão, do grande Jorge Aragão, com seu disco de 1982. Jorge começou sua carreira tocando em conjuntos de baile, e depois fez parte da ala dos compositores, do bloco carnavalesco Cacique de Ramos, que inclusive foi lá onde a Beth Carvalho conheceu, e praticamente descobriu ele, e resolveu trazer ele e também as suas composições, junto com o pessoal do Grupo Fundo de Quintal, pros discos dela. Algumas pessoas já tinham gravado as músicas do Jorge, mas eu acredito que foi com a faixa Coisinha do Pai, que é uma parceria dele com o Almir Guinetto e o Luversi Ernesto, que foi gravada justamente pela Beth Carvalho, que foi assim que realmente o sucesso chegou, e as coisas começaram a deslanchar. Graças a isso, em 1981, o Jorge Aragão vai gravar o seu primeiro disco, que leva o seu nome, mas a minha recomendação fica justamente pro segundo disco dele, que é esse daqui, o Sensacional Verão, lançado em 1983. O álbum possui melodias que são muito bonitas e muito bem escritas, a parte da harmonia do disco é uma coisa assim sensacional, tem uns acordes que são bem complexos, e até uns tempos ali que são bem quebrados, e tudo isso resulta num álbum que realmente é especialíssimo, é um disco maravilhoso de se escutar. Esse disco aqui também possui um time de músicos de primeira, tem aqui desde o Wilson das Neves ao Robertinho Silva na bateria, tem o Luizão Maia no baixo, violão, que vai desde o Arthur Verocay, o Rui Quaresma e o Hélio Caputti, até o Rafael Rabelo no Sete Cordas, tem Chiquinho do Acordeon, tem o coro do quarteto em si, enfim, é um disco realmente sensacional, que vale muito a pena escutar, e pra quem se interessar e quiser saber mais da história do disco, o Charles Gavan fez um especial lá do programa dele, O Som do Vinil, falando justamente sobre o verão, e se vocês procurarem aqui no YouTube, vocês encontram pra assistir, e vale muito a pena mesmo. Bom pessoal, esse daqui foi o vídeo de hoje, eu espero bastante que vocês tenham gostado da escolha do tema, dos discos recomendados, principalmente que vocês vão escutar, e tomara que vocês gostem dessas quatro recomendações aqui, porque são quatro discos de samba que eu realmente gosto bastante, e tava com vontade de dividir eles com vocês. E só lembrando, se você tá chegando agora, ou por algum motivo não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreve, deixa o seu joinha, seu comentário aqui embaixo, porque tudo isso ajuda muito mesmo, na hora dos algoritmos aqui do YouTube, perceberem que esse daqui é um vídeo relevante, que é um vídeo bacana, e comecem a indicar ele cada vez mais, pra outras pessoas que são tão apaixonadas pela música, assim como eu e você. E também, não se esquece de me seguir lá no meu Instagram, arroba Bruno Ascari, que sempre tem umas recomendações de discos, diferentes das coisas que aparecem aqui no canal, e também de compartilhar esse vídeo com seus amigos, pra que eles possam conhecer quatro discos de samba que são sensacionais mesmo. Então, muito obrigado, e até o próximo vídeo.